O Museu de Angra do Heroísmo, no âmbito da sua ação na comunidade onde se insere, desenvolve um programa de residências. Residências é o acolhimento pelo Museu de Angra do Heroísmo de artistas, de criadores, neste caso concreto de um organista, que executa, no caso concreto do professor Gustavo von Mannen, o órgão histórico desta igreja, Nossa Senhora da Guia. Isto é uma forma do Museu de Angra se envolver com a comunidade, acolhendo valores culturais e disponibilizando as suas instalações e os seus equipamentos para realizarem as suas atividades. Nós temos uma parceria com o grupo de teatro A Sala, que desenvolve ações aqui nas instalações do Museu de Angra do Heroísmo, nomeadamente os seus ensaios e também a apresentação das suas peças. O caso concreto que hoje vamos presenciar com este pequeno concerto de Natal do professor Gustavo von Mannen no órgão histórico de Nossa Senhora da Guia, é também o resultado de uma residência. Ele é um artista residente no Museu de Angra do Heroísmo, o que muito nos privilegia e enaltece. Ele executa um órgão histórico, um órgão notável, Machado de Serveira, e sobre o qual a professora Ana Lúcia Almeida, colaboradora e funcionária desta instituição, nos vai falar um pouco. Encontramos-nos no coro da Igreja de Nossa Senhora da Guia, mesmo ao lado da tribuna, onde está localizado o órgão de tubos desta Igreja, num plano superior à mesma. O órgão de tubos é o instrumento musical mais valorizado pela Igreja Católica Latina. Considerava-se que este instrumento, ou melhor, o som deste instrumento, elevava as almas, sobretudo quando combinado com a voz dos frades que louvavam a Deus pelo canto, precisamente neste plano superior, separados dos fiéis que assistiam às cerimónias litúrgicas lá embaixo na Igreja. Ora, este órgão vai ser encomendado no século XVIII, na sequência da reconstrução e reedificação da Igreja e do próprio convento, levada a efeito na segunda metade do século anterior, portanto do século XVII. Esse crescer do convento advém do maior número de frades, que aqui passam-me a residir, e também do maior número de frequentadores dos estudos que aqui se ministravam. Porém, o essencial é, de alguma forma, assinalar o aumentar do estatuto do próprio convento, que se tornara sede da província dos conventos franciscanos nos Açores. Ou seja, o convento de São Francisco torna-se sede da província de São João Evangelista, que passa a congregar todos os conventos franciscanos existentes nos Açores e ao qual estes passam a responder. Ora, havia que dessinalar de forma visível o engrandecer do estatuto do convento. Para isso, o próprio edifício vai crescer e vai ser requalificado, requalificado com painéis de azulejos e com este órgão, que é encomendado a um dos maiores mestres organórios portugueses. Trata-se de António Xavier Machado e Serveira, filho de um outro grande mestre organório português e é o 22º dos instrumentos construídos por este mestre organório, que foi responsável pela construção de mais de 100 órgãos. 100 órgãos, entre os quais se contam, por exemplo, três dos órgãos de tubos da Basílica de Mafra, o de Queluz, o próprio órgão dos Jerónimos, que é o primeiro que ele vai construir com o seu pai. Por isso mesmo, é considerado o mestre organório da Casa Real. O que é que acontece? Acontece que já no século passado, com o ano do sismo de 80, este órgão estava visivelmente deteriorado. Portanto, o tempo tinha deixado as suas marcas e com o sismo de 80 a situação piora gravemente. Ou seja, há uma derrocada parcial do arco da arcada sobre a qual o órgão está localizado e elevado de cima a baixo e o que acontece é que ele fica praticamente destruído. O mestre Dinarte Machado vai encarregar-se da sua recuperação e consegue restaurar 85% da toaria original, o que vai fazer com que, neste momento, o órgão vá ter uma sonoridade muito próxima da original. É essa sonoridade única que vamos ter a oportunidade de apreciar já de seguida e que, se a pandemia assim o autorizar, poderemos voltar a apreciar semanalmente, aos domingos, no Museu de Angra do Iruísmo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.